Música Nesta semana mais uma edição do Café com Fé reuniu integrantes da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas e Arquidiocese de Belo Horizonte. André Cristino acompanhou. Um café da manhã no Palácio Cristo Rei celebrou o fim do ano da parceria entre a Arquidiocese e a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. Atualmente, 300 empreendedores utilizam valores cristãos em seus negócios. Nós temos uma convicção muito forte do que realmente tira as pessoas da miséria é o trabalho. Se isso é uma verdade, nós precisamos então fortalecer a fé dos empresários na sua vocação de empreender e de desenvolver, levar desenvolvimento para a nossa sociedade. Desde 2009, a Associação realiza missas e cultos ecumênicos nas empresas. A cada mês, um empresário abre as portas de seu empreendimento para receber um momento de espiritualidade. E a forma de conduzir os negócios traz efeitos para os funcionários. A gente deixa muito público quais são as nossas posições com relação a... Hoje está se falando muito em complice. A gente há muito tempo fala de justiça social, que é muito mais antigo e muito mais seguro. A Arquidiocese de Belo Horizonte criou a Pastoral do Empreendedor Católico para acolher os empreendedores, unidos nas comunidades de fé para momentos de formação a partir da doutrina social da igreja. É uma iniciativa pioneira no Brasil. Pensar na Pastoral do Empreendedor é pensar exatamente numa forma sustentável de gerir as empresas, uma forma responsável também de lidar com o lucro na vida, isso a partir de princípios cristãos. Nós acreditamos muito que esse grupo possa dar testemunho de nossa doutrina social da igreja, dos valores cristãos no meio da sociedade hoje. A decoração de Natal da Basílica Nossa Senhora de Lourdes, na capital, faz neste ano uma homenagem a uma comunidade irmã. O presépio foi inspirado na bem-aventurada Dulce dos Pobres, do Aglomerado da Serra, onde a paróquia de Lourdes desenvolve projetos sociais. Formas tridimensionais em duas perspectivas, mas ao centro a representação do bairro de Lourdes, ao fundo o Aglomerado da Serra. É neste cenário que o Menino Jesus virá nascer na Basílica Nossa Senhora de Lourdes, na região centro-sul de Belo Horizonte. O presépio ensina para nós a humildade do aglomerado, a agitação do centro, a cidade urbana, e neste meio algo novo vai acontecer, pode acontecer. Por isso o presépio chama-nos a esperança de dias melhores, que é o nascimento do Menino Jesus a cada dia em nossas vidas. A ideia de unir as duas realidades veio de um projeto social que a paróquia de Lourdes tem ministrado no aglomerado. A nossa paróquia resolveu assumir a paróquia Dulce dos Pobres no que toca a parte social. Então a parte social, nós temos lá um projeto social que abrange assistência às pessoas mais necessitadas e que necessitam de uma ajuda, principalmente os jovens, os adultos e os idosos. Um desafio para Leonardo, criador do presépio. No começo eu fiquei meio ressabiado quando o padre falou que eu tinha que montar o aglomerado. Eu fiquei meio assim, como é que eu vou fazer esse aglomerado? Aí quando eu comprei o material e tal, colocamos a tábua atrás, aí vim colando as casinhas que eu pintei, tem os personagens e tudo. Aí eu comecei a ter uma noção, aí foi mais fácil. O cenário demorou duas semanas para ficar pronto, entre pinturas e a montagem de fato. Muitos materiais foram usados na construção, inclusive objetos reciclados. O senhor Hélio veio à Basílica agradecer e ficou maravilhado com o presépio. Eu achei muito bonito, diferente de tudo que a gente vê, porque geralmente a gente vê só retratando a história antiga, né? E aqui está tipo misturado o de hoje, a cidade, o passado. Então assim, muito criativo, gostei muito. Fica aqui então o nosso convite para que vocês que estão assistindo aqui nesse momento, a TV Horizonte, que venham visitar o nosso presépio. Todos os dias, a partir das 7 horas até as 19 horas. Além do presépio, que também está aberto a visitação até o dia de Reis, 6 de janeiro, a Arquidiocese de Belo Horizonte está com programação especial para celebrar o nascimento de Jesus. As paróquias estão abertas para novenas, orações em grupo, meditação da Palavra de Deus e gestos de solidariedade para se preparar e celebrar o Natal. A programação segue até o dia 1º de janeiro. Para saber mais, basta acessar o site natal.arquidiocesebh.org.br Para encerrar as celebrações dos 60 anos, a PUC Minas assinou nesta sexta-feira convênio com a Universidade Católica Portuguesa. Após a solenidade, teve missa de Natal celebrada pelo arcebispo Dom Valmor. O Teatro João Paulo II, no campus Coração Eucarístico, ficou lotado. O arcebispo de BH, Dom Valmor, celebrou a missa de Natal com funcionários, alunos e parceiros da PUC Minas. Um momento de confraternização depois de um ano de muito trabalho. A grande mensagem é gratidão a Deus, que tudo conduz, fecunda o nosso caminho e a cada pessoa que compõe a história de 60 anos da PUC Minas. Portanto, uma ação de graças, fecundando nossos corações para uma força que nós precisamos, porque o caminho continua. Temos muitas tarefas, temos muito serviço a prestar e, sobretudo, tudo fazer promovendo a vida na fidelidade, na proclamação da Palavra de Deus. Antes da celebração, foi assinado um termo de convênio entre a PUC, por meio do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, e a Universidade Católica Portuguesa. Com a parceria, haverá colaboração no desenvolvimento de pesquisa científica, do ensino e extensão nos campos da teologia, ciência da religião e estudos da religião. Hoje, assinamos o convênio de protocolo que prevê, no fundamental, três coisas, que é uma colaboração na pesquisa científica, o segundo é um intercâmbio de professores e o terceiro elemento será um intercâmbio de alunos. Neste ano, a PUC Minas completou 60 anos de história, contribuindo para a formação e transformação da sociedade. A nova parceria acadêmica foi um bom presente para coroar as comemorações. A PUC Minas, ao fazer convênios de cooperação com quase duas centenas de universidades espalhadas pelos cinco continentes, isso quer dizer que daqui, do seu lugar físico, ela se relaciona com o mundo inteiro. E é um caminho muito interessante, porque esse relacionamento não é só um papel que vai, é um papel que vem. São pessoas, são conhecimentos que andam. Então, vai conhecimento daqui, levado por pessoas, estudantes, professores, vem conhecimentos de lá. Então, isso, quando acontece, projeta a universidade e faz da universidade uma melhor servidora, não só da comunidade local, mas da comunidade global. O governador eleito em Minas, Romeu Zema, e o vice-governador, Paulo Brant, foram diplomados nesta quarta-feira. Também participaram da solenidade os 53 deputados federais e os 77 deputados estaduais eleitos, além dos senadores mineiros, Rodrigo Pacheco, do DEM, e Carlos Viana, do PHS. A diplomação foi marcada por confusão entre deputados no momento da entrega dos diplomas. Rogério Correia, do PT, levou um cartaz escrito Lula Livre, e o deputado Cabo Júnior Amaral, do PSL, tomou a placa. Eles trocaram xingamentos e socos. A sessão foi suspensa por um tempo e concluída em clima tenso e com manifestações da plateia. Ciência, criatividade, experimentação e arte se fundem numa exposição em cartaz na capital. Elora, do artista visual Ildeus Lazzarini, traz um trabalho fascinante saído do microscópio para a galeria de arte. Uma instalação de 50 quilos e 8 metros de comprimento. À primeira vista, o público pode até se intimidar, mas é só chegar mais perto que o estranhamento dá lugar à admiração. Essa instalação, para mim, é uma viagem entre dois mundos. O meu mundo científico e o meu mundo imaginário. Então, quando eu criei essa instalação, eu pensei em criar módulos que funcionassem sozinhos e que se unissem. E que, ao mesmo tempo, trouxesse da ciência tudo o que eu via lá para o mundo imaginário. Ildeus é doutora em engenharia de biomateriais e foi durante experimentos em microscópios que descobriu uma paixão. A matriz extracelular presente no corpo humano. As pessoas vão chegar e elas vão entrar num mundo em que elas vão acessar a memória delas e elas vão se conectar com alguma coisa do passado. E essa é a minha inspiração. É fazer com que... Na verdade, a minha maior inspiração é fazer com que as pessoas desloquem a arte de um objeto. O objeto faz parte da arte, mas a arte é uma experiência. O público que visita a exposição tem a oportunidade de desbravar o universo dualista dos núcleos flutuantes criados por Lazzarini. Arte e ciência convivendo nas galerias da Casa Fiat de Cultura. A arte não é simplesmente um objeto que a gente vê. E quando aquilo toca a gente de uma forma tão incrível, isso é arte. E é isso que me inspira. A exposição tem entrada gratuita e fica em cartaz até 27 de janeiro na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade, em BH. O programa de hoje termina agora e encerra mais um ano de Horizonte Notícia, que retorna em fevereiro. Para rever essa edição, acesse o nosso site, tvhorizonte.com.br. Um Natal abençoado para todo mundo e que 2019 seja de muita luz e de muito amor. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho